Oi gente, antes de começar a live, eu quero só fazer um pronunciamento bem direto sobre o que aconteceu hoje no Twitter. Ela fez a mesma coisa que ela sempre fez, todos esses anos, e a minha resposta já estava escrita no próprio PDF que eu postei há algumas semanas atrás. Tá aqui o print da parte que eu tô mencionando. Essa não é uma tritinha de internet que vai ficar indo e voltando. O resumo é simples. Eu fui acusado publicamente de agressão sexual e fui obrigado a me defender. Uma acusação que ela mesma hoje assumiu que era mentira. O meu pronunciamento segue sendo exatamente o mesmo. Eu não retiro nada do que eu disse naquele PDF e eu vou provar no tribunal. Ela me acusou de agressão sexual, um crime, e depois assumiu que era mentira. Eu já entrei com um processo contra ela e a gente vai resolver o resto na justiça. Eu não vou falar mais nada sobre isso até o fim desse processo. Vamos pra live. O que eu tô vendo? Obrigado.